Segundo dia de preparação da Operação Beni, Chiquinho Conde contou com 18 jogadores contra 12 da primeira sessão de treinos esta segunda-feira. Os Mambas estão motivados e sabem que o adversário vê na sua máxima força, pois não tem nada a perder. É um jogo que não podemos entrar a defender. O adversário não tem nada a perder. E eles acreditam que vão entrar a 100%. E nós também devemos estar preparados para isso e estamos a jogar em casa. Em casa mandamos nós, precisamos desse jogo. Se não dá para ganhar, também não vai dar para perder. Mesher, Ratif e Jonathan Mignon são alguns internacionais que se juntaram ao grupo. Este último é pela primeira vez, depois de ter conseguido o processo de nacionalização. Temos uma boa preparação. É meu primeiro treino com a equipa e estou muito feliz por me juntar ao grupo. Esta terça-feira, o presidente da Federação Missão Pequena de Futebol, Feisal Cidade, esteve no zimpeito e foi questionado sobre a premiação. Cidade revelou que são 250 mil meticais pela qualificação, mas 70 mil em casos de vitória diante do Beni, o que totaliza 320 mil meticais. Falamos de 250 mil de qualificação e 70 mil de vitória. Portanto, isto é, portanto, dá 320, não é? Já que não temos nenhuma dívida, sempre vamos cumprir. Nós somos, não deixamos dívidas para com ninguém, vamos conseguir com os parceiros, não é? Não queremos barulho, prometermos algo. Não esquece que se nos qualificarmos o jogo, o próximo jogo, aliás, não é o próximo jogo, o Cane é em janeiro só. Então, temos dois, três meses, mas tranquilamente vamos tentar conseguir também, trabalhando também com o nosso grande parceiro, que é o Fundo de Promoção. A partir desta quarta-feira, Skinny Conte vai contar com todos os 25 jogadores convocados para esta operação. BNI, jogo decisivo marcado para este sábado no zimpeito, onde os Mambas, em caso de empate no mínimo, garante qualificação ao Cane Costa do Marfim 2023.